Play com Paul Chita Hoje o play é João 7, 38 Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha só, Jesus tá falando aqui que o termo água viva é nada mais nada menos pra referir-se à vida eterna. É uma alusão ao Espírito Santo. É o Espírito Santo, querido, que é a vida eterna. É o Espírito Santo, quer água viva, que move dentro de nós pra que você tenha o convencimento do pecado. Pra que você saiba o caminho certo e o caminho errado. É Ele que testifica dentro de você tudo que você possa fazer ou não possa fazer. Então, a água viva está dentro de você. Mas basta você ter que querer que essa água viva ligue dentro de você e ela flua como rios dentro de você, testificando o que é certo e o que é errado na sua vida. Deixa essa água viva mover dentro de você.